E vocês devem se lembrar da Cialminha dos Teclados. Ela que tem o sonho de conhecer o Oloares Ferreira e também a Silvier Alves. Ela tinha o sonho de conhecer também a Corujinha, mas nossa equipe foi até a casa dela no Residencial São Bernardo 1. Passamos uma tarde bem agradável, só que ela continua sonhando em poder gravar, gravar um DVD, gravar um CD e, claro, participar das programações da Record TV. Bem, nós não deixamos ela de lado, não. Hoje, marcamos com ela de conhecer um estúdio de gravação para ela começar, quem sabe até, a escolher o repertório, a gravar uma música, a colocar o sonho em ação. E já está na hora. E eu já estou vendo que já estão chegando. São pontuais, num horário combinado, num horário marcado, essa princesa que a gente já ama. Fez um sucesso danado. Tudo bem com você? Tudo. Está sabendo que foi um sucesso? Fiquei sabendo, meu pai me falou, estou muito feliz. E eu fiquei sabendo também que você encontrou um monte de shows depois. Foi, muita gente me reconheceram e depois que passou a reportagem, um monte de gente começou a mandar mensagem, a ligar, querendo me contratar para shows. Contrataram? Contrataram. Ganhou um din-din? Uhum. Aí é bom, hein? Diogo, essa é a Cialminha. Sucesso, menina, viu? Nossa, bom demais. Vamos ver o que a gente apronta aqui hoje? O que você pensou para a Cialminha aqui hoje? Eu pensei de a gente gravar uma música. Já gravou uma música no estúdio? Já. Quando eu participei do Hora do Faro, eu gravei uma música. Viu, filho? Já participou do Hora do Faro. Aí sim. Vamos fazer, então, uma música que você goste, então. Vamos procurar alguma coisa, vamos fazer uma gravação legal hoje. Mas enquanto isso, eu estou sabendo que tem uma surpresa que você preparou lá para o Balanço Geral, para o Oloares. O que é? Eu fiz uma música, especialmente para o Oloares. Ah, você está brincando. Sério? Sério. Tem como cantar agora? Tem. Então, em primeira mão, para vocês aí de casa e para o Oloares também, Cialminha dos Teclados, fazendo uma homenagem para quem? Para o Oloares. Você gosta dele? Gosto muito. Você quer ir lá nos estúdios? Quero. Quem sabe no Balanço dos Bairros? Pensa. Vai ser bom? Vai. Nossa, vai ser ótimo. Então, vamos lá. Cialminha dos Teclados. O Oloares, por que eu vou lhe dizer? Tenho um segredo para contar para você. Oloares, por que eu vou lhe dizer? Tenho um segredo para contar para você. Sou um talento que vim lá do Pará, o povo todo já fez sua atenção. Só falta me dar uma oportunidade de mostrar o meu talento na televisão. Cialminha, eu simplesmente adorei a sua música. Quem fez? Eu mesmo, que fez. Sério? Será que o Oloares vai gostar? Espero que sim, né? Eu tenho uma boa notícia. Eu estava conversando com o Diogo e, segundo ele, deixa o Diogo mesmo falar. Vai ter como? Vamos gravar essa aí também, né? Olha só, a gente vai gravar essa música. Mas aqui é ao vivo. A gente vai gravar o som que está saindo no teclado e o som que vai ser gravado na voz valendo. No valendo. No valendo, você consegue? Consigo. Vamos preparar? Vamos. O que precisa? Só cantar? Só cantar e tocar. Você está prontinha? Prontíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Pode conversar com o Diogo aqui, porque as coisas agora é com você e o Diogo. E eu preciso saber como é que funciona uma gravação. Como é que é os paranauês aí que você faz? A gente hoje está trabalhando com um instrumento e uma guitarra, mas basicamente vai sair tudo no teclado. Então é tudo ritmado. Ela mesmo que está tocando. Então as viradas de bateria, é ela que faz. Então, tipo assim, ela além de estar cantando afinada, ela ainda vai estar tocando vários instrumentos ali no teclado. Ela está fazendo a base, está fazendo a bateria, está fazendo o baixo. Então, assim, é muito interessante para uma menina de 12 anos já ter essa divisão musical tão grande, entendeu? Quantos cursos ela fez? É. Quantos cursos você fez? Nenhum curso. Sou o talento que vim lá do Pará, o povo todo já prestou atenção. Só falta me dar uma oportunidade de mostrar o meu talento na televisão. Pronto. Já colocou voz? Já coloquei. E aí, como é que está o coração? Nossa, acelerado. Agora é só aguardar. Ai, meu céu. Essa menininha que é tão querida, tão amada por todos nós. Acabou. Ó, só fala. Ó, a música. Se a Alminha já gravou, agora eu preciso ver com o Diogo se deu certo, porque eu sei que em gravação tem vezes que grava até 10 vezes. Tem, mas aqui foi de primeira, viu? De primeira. Foi. Isso é raro. A gente já pode ver? Então, eu já vou pôr para a gente ouvir, mas ainda tem o processo de finalização, né? A gente afina a voz. No caso aqui, é quase nada. É só mesmo porque é padrão. Padrão no mercado. Então, já podemos acompanhar esse trabalho aí? Pode acompanhar esse trabalho e vamos fazer uma mixagem também, para ficar tudo... Tá chique, hein? Nacional. Tá chique? Graças a vocês, né? Parou de mexer lá, você viu? Uhum. Será que tá pronto? Acho que tá. Vamos lá? Vamos. E aí, Diogo? Tá pronto? Tá prontinho. Vamos ouvir agora, em primeira mão, essa música que ela fez especialmente para a Record. Como é que é? Pães, solta aí para a gente ouvir. Sou o talento que vim lá do Pará, o povo todo já prestou atenção. Só falta me dar uma oportunidade de mostrar o meu talento na televisão. Gostou do resultado? Gostei muito. Papai tá aqui babando. Limpa assim, seu Bira, ó. Tá babando, seu Bira. Babando, babando demais, viu? Gostou do resultado? Quem não babava foi legal demais, bacana. Ó, vamos ver aqui. Gostou do resultado? Beleza demais, muito ótimo. Graças a Deus. Vamos lá. Agora é só trabalhar a música? Isso, vamos soltar nas redes sociais. É, será que com essa música a gente convence o Aloares Ferreira a te levar lá no Balanço dos Bairros? Espero que sim. Então, Aloares, é com você aí nos estúdios e nós vamos continuar daqui. Mas, por favor, leva a Selvinha, né? É, ele é bonzinho. Então pede pra ele. Tá, por favor, Aloares, deixa eu participar do Balanço Geral, que é um sonho meu. Se você deixar, vai estar realizando esse meu sonho. E eu que não sou besta, já sei tudo de cor, eu passo a semana inteira assistindo a Record.